Olá, bem-vindos ao nosso canal. Esta é mais uma série de vídeos chamada História da Hipnose. São cinco episódios preparados com muito carinho para mostrar a você o caminho que a hipnose fez até os dias de hoje. É muito importante entender a história da hipnose para entender também questões do tipo Por que a hipnose é tão relacionada com o misticismo? Por que a medicina, psicologia e odontologia são, em sua maioria, contra a hipnose? Como chegamos aos métodos de indução e de tratamento usados hoje? Mas antes de falarmos detalhadamente sobre nosso próximo personagem, precisamos passar por sua maior influência, Lafontaine. Charles Lafontaine foi um dos primeiros magnetizadores franceses remanescentes de Mesmer e sua teoria do magnetismo animal. No tempo que morou em Londres, virou notícia ao magnetizar um leão do zoológico, usando a fascinação. Após ser bem-sucedido nessa tarefa, que foi tida como algo extremamente místico, sua fama se espalhou rapidamente e ele acabou realizando inúmeras apresentações onde magnetizava a plateia em um ritual diferente. Costumavam dizer que Lafontaine era uma pessoa muito simpática e que estar em sua presença era tão agradável que as pessoas costumavam perder a noção do tempo. Diziam que seu olhar era diferente. E quando ele magnetizava alguém, entrava em um nível de concentração tamanho que era difícil continuar em sua presença sem se sentir estranho em outro estado emocional. Incrível como podemos perceber nos relatos históricos as características das práticas modernas de fascinação e magnetismo. Caso queira saber mais sobre esse assunto tão intrigante, vamos deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o nosso curso Hipnose Energética, que reúne técnicas milenares de terapia não-verbal que permite levar pessoas ao transe e realizar tratamentos clínicos sem dizer uma única palavra. Mas o fato é que Lafontaine chamou a atenção de muitos médicos pelos seus métodos, especialmente aqueles que já estudavam o estado hipnótico. Principalmente ele, James Brind. Brind nasceu em 1795, foi um cirurgião escocês e cientista cavaleiro. Um termo usado na época por médicos que tiveram suas formações fora de uma instituição de ensino oficial. Era muito comum na época, porque as universidades eram muito restritas e em pouca quantidade. Ele foi um inovador significativo nos tratamentos do pé torto, que a gente vê até hoje em bebês que nascem com os pés virados para dentro. Mas isso é só uma curiosidade, porque o mais importante é o que Brind fez pela hipnose. James Brind é considerado por muitos como o primeiro hipnoterapeuta genuíno, o pai do hipnotismo moderno. Seu primeiro contato com o efeito gerado pela hipnose foi uma apresentação de magnetismo, realizada por Lafontaine. Ele era um dos médicos convidados pelo magnetizador, com o objetivo de avaliar as mudanças fisiológicas no corpo das pessoas em estado de transe. Brind, então, realizou sua avaliação minuciosa dos sintomas daquelas pessoas magnetizadas. E após várias avaliações, não só em uma apresentação, mas em alguma delas que se seguiram, ficou claro para o médico que realmente existiam sintomas nas pessoas que não eram considerados normais. Brind identificou muitos sintomas, mas podemos listar aqui alguns dos mais importantes para o desenvolvimento dos estudos da hipnose. O primeiro deles foi a ausência de movimento dos membros do corpo, um estado de letargia similar ao sono. Brind concluiu que aquelas pessoas estavam dormindo, e então cria um nome para o estado em que elas se encontravam. Ele chama aquilo de hipnotismo. Hipno era o deus grego do sono, e ismo, o sufixo de estudo, seria então o estudo do sono. No decorrer de seus estudos, ele descobre que a ausência de movimento não era sono, e que o estado hipnótico nada tinha a ver com o sono. Mas já era tarde, o nome já tinha sido difundido. O segundo importante sintoma foi a descoberta da midríase. Quando as pessoas entravam em transe, os olhos não respondiam mais à luz. Após muitos estudos em reação ao efeito do transe nos olhos, ele acaba pela primeira vez retirando a hipnose apenas dos palcos e das apresentações, e leva seus efeitos agora fisiológicos para o ambiente clínico. Continuando os estudos dos olhos, Brind se depara com mais uma descoberta transformadora. Ele descobre que o estado hipnótico podia ser reproduzido através da fixação do olhar. Não só o transe gera olhos fixos e indiferentes à luz, mas a fixação do olhar, por um determinado tempo, gera o transe. As induções, que antes eram basicamente por ritual e sugestões, e geralmente ligadas ao misticismo, agora se transformam. E Brind desenvolve, então, as induções por fixação dos olhos, e por cansaço ocular, até hoje usadas pelos hipnotistas. Os estudiosos dão, então, o nome para a segunda escola teórica da hipnose, criada por James Brind, a escola da fascinação. Referências às utilizações dos olhos como porta de entrada ao transe. Outra grande descoberta foi o conceito de auto-hipnose, que antes era tido como um estado gerado pelo poder ou influência do hipnotista, algo como um mago poderoso. E é por terra, pois o próprio Brind se colocava em transe apenas ao olhar fixamente para uma vela. Todas essas descobertas desconstruíram alguns tabus sobre hipnose. Como, por exemplo, que ao hipnotizar alguém, o hipnotizador tinha um carisma ou característica mítica que induzisse ao transe, ou que era preciso olhar para seus olhos quase mágicos. Ele desenvolveu métodos para gerar cansaço ocular, como olhar para a chama de velas, cristais que refletiam feixes de luz e o famoso relógio de bolso. No entanto, ao continuar seus estudos, Brind começa a encontrar algumas contradições. Em uma de suas pesquisas, Brind conseguiu levar um cego ao transe. Para ele, a porta de entrada seria os olhos, mas o cego não podia ver, não sentiu cansaço o ocular. Então, como isso poderia ter acontecido? Ele descobre o poder da sugestão. E após a descoberta das sugestões, Brind abre porta para vários outros estudiosos da hipnose, especialmente outros médicos, e dentre eles, James Stale. Se inscreva em nosso canal para saber quando um novo vídeo for postado. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre hipnose. Nos vemos no próximo vídeo. Durma! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.